Bom, meus amigos, nós estamos mais uma vez aqui, voltando aqui diretamente da Feira Livre do Álvaro N. Nesta feita, para mostrarmos aqui o nosso amigo... Francisco Henrique. Francisco Henrique, que mora onde, Francisco Henrique? Jardim América. No bairro Jardim América, que é um bairro totalmente de sentido oposto ao Pirambu, ao bairro Nossa Senhora das Graças, ao Cristo Ardentou, que nós registramos nesse instante aí mais um seguidor do nosso canal, que chegou aqui falando conosco e dizendo que era um prazer nos conhecer pessoalmente. Enfim, agora chegou outro. É o nosso Zé Maria. Pronto. É Zé Maria? Francisco Henrique. Francisco Henrique para Zé Maria. Está vendo a memória do Afonso Machado como é que está? Francisco Henrique, me diga uma coisa. Você cria que tipo de galo que você cria? Galinha caipira. Galinha caipira. É, e galo de ano. Mas só tem uns dois só. Uns dois. Não bota para brigar porque é proibido, né? Não, 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 bota só para criar. É só um prazer mesmo de criar. É. É, aguardando a legalização. A Zé Maria quer pular o mato 1, final de semana. Para comer, obviamente, né? É, leva lá para minha sogra lá, que ela gosta muito. Galinha caipira é muito gostosa e até galinha indiana também é muito gostosa. Com certeza. Mas o Henrique diz uma coisa aí. Por que é que você assiste o canal Afonso Machado Jornalista? Porque eu gosto da conversa, eu gosto das dicas, eu gosto de tudo. É mesmo uma coisa. E amo, e amo, e amo criar galinha. Eu gosto, desde pequeno que eu crio. E isso nos deixa bastante felizes, viu? É, eu não tinha oportunidade, mas agora hoje eu tenho a oportunidade de criar, né? Rapaz, e está lotado mesmo hoje aqui. Eu vou mostrar mais uma vez aqui a feira aqui do Alvorene, ó. Feira de galinha, mas como você vê aqui, é galinha combatente. Até os pintinhos combatentes ali trouxeram para vender, ó. Galinha, pato, tudo numa gaiola só aqui. É uns galinhos bodes ali. Mostrando a todos. Aqui, mais um pré-á aqui, ó. Grande pré-á. E como é o teu nome, é U? Foi o que ele disse? Sei lá, nem escutei. Eu vou aí. Porque esses vídeos aqui eu não faço corte não, tá entendendo? Esses vídeos que nós fazemos aqui, a gente faz direto. Não tem papo de adição não. Quem produz, quem faz a produção e a adição é espiritualidade positiva abaixo de Deus. Jesus dos bons espíritos. Aí, de repente, às vezes um amigo, um colega, um pré-á, comecei, diz uma palavra indevida. Eu não vou poder cortar não, porque eu não sou expert em edição não. Eu já faço o vídeo editado. Do jeito que nós começamos, nós terminamos aqui e colocamos... Tu mora aqui na rua, né? É, rapaz, mora aqui, ó. Você vai direto aqui nessa rua, entra na segunda rua à direita... Você também vende uma galinha assim, um galinho? Não, não, eu tenho um galo para vender, um galo só. É, é baratinho, são galos que nós compramos para fazermos vídeos, né? Para fazermos os vídeos aí, quando já estão bastante conhecidos aqueles galos, a gente vende e compra outros para fazer novos vídeos com novos galos, né? Para lançar novidades aí para a galera. Como eu estava ensinando aí para você, você chegou aqui no Alvruene. Pega o todo de Mauro da Força Baixada, todo mundo sabe dizer. Você vai direto nessa rua aqui, na segunda rua você dobra à direita... Ok, ok. Aí em frente à minha casa tem escrito assim no muro, Reforça Escolar, meu lugar no futuro, é o melhor reforço escolar do Brasil. É. Viu? Aí, rapaz, esse vídeo nós estamos registrando aqui... Eu sou seu fórum, né, Sô Fórum? Porque, muito obrigado, porque não é brincadeira, você está na feira, você é reconhecido na feira. A turma chegar e dizer, rapaz, tudo bom, Afonso? Aqui você me conhece, senhor do canal. Isso aí nos deixa bastante satisfeitos. Eu estou feliz também. Nós já temos quase 12 mil inscritos, esperamos fechar de hoje para amanhã. 12 mil inscritos no canal. Graças a Deus. E vamos indicar para você mais um canal bacana que surgiu aqui. Eu não sei se eu já falei, mas se eu falei, se eu não falei, me perdoe. Se eu falei, vamos repetir novamente. Nunca é demais. É o canal de um garoto jovem lá de Sergipe. Eu morei em Sergipe. É um estado que eu quero muito bem. Eu passei praticamente com a adolescência em Sergipe. E surgiu esse rapaz lá que, além de galista, era um excelente humorista. Quebra aquele gelo do galismo. Só o Afonso Machado. Aí tem os outros canais aí ótimos também. Temos canais como o de Aurélio Lacerda Galista. Um ótimo canal. Temos aí o doutor Márcio Bacarini, né? O canal Bacarini. Super bacana. Temos Robert Soqueiroz. Vários vídeos de galistas, né? Que são inúmeros. Que são interessantes e importantes para que todos nós curtamos. Que nós observemos esses canais e aprendamos bastante com esses galistas. Que tem muito o que nos ensinar. Tem muitos galos bonitos para nos mostrarmos, né? Enfim, rapaz. É uma maravilha. Mas o Munkojo. O Munkojo é um cara diferente. Porque além de galista, é humorista. Você está entendendo? É como se você estivesse vendo... Tudo bom, meu amigo? Como é que vai lá o nosso subtenente? Leandro. É filho do subtenente Leandro dos Bombeiros. Mas é carinhosamente conhecido aqui. Tratado por Afonso Machado como Seu Zazini. Gente muito boa. Foi bem, rapaz. É como se você estivesse assistindo a escolinha do professor Raimundo. Ou um programa dos Trapalhões. Está entendendo? Ou o Jô Soares, né? Que era da nossa época. O Vivo o Gol. E de repente... Ou o Chacrini. Ou o Carapá. Bolinha. Bolinha. Flávio Cavalcante. Bolô Lima, né? É... Silvio Santos. E por aí vai, né? Muitos grandes apresentadores. Mas eu estou fazendo alusão aqui, referência, aos programas de humor, né? Humorísticos. Se você estivesse ouvindo um programa de humor, de repente o cara aparecesse com um galo ali. Um galo combatente. Você ia ficar muito feliz. Então o que está acontecendo é exatamente, você está assistindo um canal de galismo, que é sobre galismo, e de repente entra lá o Muconjo, Muconjo, com humor, né? Com belíssimos quadros engraçados, está entendendo? Para descontrair o galista também, para não ficar só nessa seriedade toda que é o galismo, né? Então ele quebra o gelo com brincadeiras ótimas e sadias, com belíssimos quadros de humor. O cara é um grande humorista, como eu já falei em alguns vídeos. Ele não vai ficar só na internet, não. Em breve ele estará participando de uma dessas grandes emissoras de televisão, fazendo um programa de humor, porque é um grande humorista, um grande galista e um grande cidadão. Não mais agradecer a Deus. Continue assistindo o canal Afonso Machado, jornalista, e assista também o Muconjo, galista. E que Deus abençoe não só a você, mas a toda a sua família e a todos nós do universo. E vamos encerrar esse vídeo como sempre encerramos. Valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Valeu garoto! Obrigado meu filho!